Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. No último programa, finalizamos o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje, iniciaremos o estudo de 2ª Coríntios. Na verdade, esta não foi a 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Vimos isso quando estudamos 1ª Coríntios. Paulo já tinha escrito uma carta aos Coríntios quando escreveu a que conhecemos por 1ª Coríntios. Sendo assim, as cartas que conhecemos por 1ª e 2ª cartas aos Coríntios deveriam se chamar de 2ª e 3ª cartas de Paulo aos Coríntios. A 1ª carta foi escrita em Éfeso. Depois de 3 anos e meio ali, ele escreveu o que conhecemos como 1ª Coríntios. E de acordo com o que já estudamos, esta carta foi entregue aos Coríntios pelas mãos de Tito. Quando estudamos as epístolas pastorais, nos deparamos com este homem, chamado Tito. Diferente de Timóteo, Tito era um homem idoso, maduro. Paulo tinha muita confiança nele. Só mesmo uma pessoa de confiança poderia se responsabilizar por levar a carta, explicá-la, defendê-la e aconselhar a igreja, da qual alguns membros estavam envolvidos em todo tipo de problemas. Problemas que já discutimos nos últimos programas. Tito devia ser um homem temente a Deus e muito confiável. Depois de 3 anos e meio em Éfeso, Paulo teve de sair porque causou muito tumulto na cidade. Isso era típico dele, e se não tivesse havido esse tumulto, teria ficado mais tempo por lá. Ele ficou em Éfeso mais do que em qualquer outra cidade. Paulo ensinou na escola de Tirano, e conforme um comentário de rodapé de um dos manuscritos, Paulo ensinava na escola de Tirano, das 11 da manhã, às 4 ou 5 horas da tarde, todos os dias. Como resultado deste ministério de ensino, surgiram muitas igrejas filhas da igreja de Éfeso. As igrejas de Pérgamo, Esmirna, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas são as igrejas citadas no livro do Apocalipse e surgiram a partir da igreja de Éfeso. O seminário de Paulo deve ter sido muito frutífero na escola de Tirano. Em Atos capítulo 19, lemos sobre o tumulto que forçou Paulo a deixar Éfeso. É isso mesmo. Quando ele partiu dali, tinha no coração a carta aos coríntios, que tinha enviado por meio de Tito. Ele queria saber se os coríntios a tinham recebido. Ele tinha que fazer algumas viagens missionárias depois de Éfeso. Mas, inspirou por Tito em Troade e acabou lhe mandando um recado. Encontre-me em Filipos. A igreja de Filipos era a preferida de Paulo e seus membros o sustentaram enquanto ele ministrou em Corinto e em outros lugares como Éfeso e Tessalônica. Portanto, para Paulo ir para Filipos era como voltar para casa. Paulo estava passando por uma crise e buscava apoio dos membros da igreja de Filipos. Enquanto ele estava em Filipos, Tito o alcançou e lhe disse qual havia sido a reação dos coríntios à sua carta. As notícias eram boas. Tito contou que tinha sido bem tratado e que tudo que Paulo ordenou aos coríntios eles estavam cumprindo. Eram as notícias boas. Mas nem tudo que Tito contou foi notícia boa. Ele também contou que havia algumas pessoas na igreja de Corinto que diziam que Paulo era louco. Acho interessante notar que aquelas pessoas não atacaram o conteúdo da carta de Paulo. A sua lógica inspirada por Deus que era o conteúdo da primeira carta era irrefutável. Eles não tinham como contestar o conteúdo da carta porque ela era inspirada por Deus. Então eles atacaram a única coisa que conseguiram. ou seja, Paulo, eles falaram até de sua aparência física. Ele não devia ter muito para ser olhado, não. Pois até da aparência física dele eles falaram. Mas da carta, não. A carta era inspirada por Deus. Um comentarista já disse que Deus deve ter ficado sem matéria-prima quando fez o corpo de Paulo. Também, né? Pois é, depois de tudo pelo que ele passou, ele mesmo contou algumas dessas coisas em suas cartas. Paulo tinha um problema num dos olhos e já tinha sido surrado várias vezes. Não há dúvidas de que Paulo não enxergava muito bem. Os coríntios disseram que, olhando para a figura de Paulo, imaginavam que ele fosse fraco, mas pelas suas cartas tinham a impressão de que ele era muito forte. Paulo teve a coragem de mencionar essas críticas em sua carta e enviá-la através de outra pessoa. Ele tinha sido criticado por ter enviado a primeira carta, uma carta pastoral muito severa, através de Tito, ao invés de tê-la levado e confrontado à igreja face a face. Os coríntios criticaram a eloquência de Paulo, dizendo que ela não estava de acordo com os padrões deles. Disseram, inclusive, que nunca tinham visto um pregador tão ruim. Quando Paulo soube de todas essas críticas, pegou sua pena inspirada e começou a escrever outra carta. Paulo endereçou a primeira carta aos coríntios ao grupo na cidade que o seguiu, ao qual já me referi como o fã-clube dele em Corinto. Ele escreveu àqueles que se polarizaram ao redor do seu nome como líder, tentando dissuadilhos de serem seus seguidores para serem seguidores só de Cristo. Algumas das coisas mais profundas que Paulo escreveu nos três primeiros capítulos sobre sabedoria e sobre como o Evangelho não vem de sabedoria humana, foram dirigidas às pessoas que achavam que Paulo era o máximo. Mas agora, Paulo descreveu para aqueles que não o consideravam tanto assim, para aqueles que o criticaram, para os seus inimigos, aqueles que estavam se rebelando contra ele na igreja de Corinto. Tito contou a Paulo que aqueles críticos duvidavam das suas credenciais de apóstolo. Eles achavam que Paulo não tinha nenhum direito de se auto-intitular apóstolo. Aparentemente, sabiam quais os padrões do apostolado descritos no primeiro capítulo de Atos. De acordo com esses padrões, o apóstolo tinha de ser alguém que tivesse estado com Jesus desde o seu batismo até a sua ascensão. É por isso que, tecnicamente, não está certo chamar uma pessoa dos dias de hoje de apóstolo. Muito bem. Paulo não tinha vivido com Jesus e, por isso, aqueles coríntios disseram que ele não era apóstolo e que não tinha direito algum de escrever cartas apostólicas para eles. Nem de ser tão duro como ele tinha sido na primeira carta. Por isso, o tema principal de 2 Coríntios são as credenciais de um ministro. Este é o assunto de Paulo nessa carta. Nos seis primeiros capítulos, encontramos a descrição do perfil de um ministro. Tudo o que Paulo diz nestes capítulos sobre ministério é dirigido àquelas pessoas que ajudam e estão ao lado do pastor da igreja. Ele não escreveu apenas para os pastores, mas para todos os que têm o chamado, estudam e praticam o conteúdo destes capítulos. Se você participar de um culto de ordenação de algum pastor, observará que, geralmente, a mensagem pregada é baseada em 2 Coríntios porque, nesta carta, encontramos os textos que servem como desafio para os que estão iniciando o ministério. Aprendemos com o capítulo 6 de Atos e também com a primeira carta aos Coríntios que todos os dons são espirituais, mas alguns dons são mais práticos e outros pastorais. Todos são ministros do Evangelho, mas atuam em diferentes áreas e de maneiras diferentes. Veremos também qual o significado da palavra ministro usada por Paulo na 2 Carta aos Coríntios. Quando escreveu a carta aos Efésios, Paulo explicou por que devemos ir à igreja aos domingos e qual é o objetivo da igreja toda vez que se reúne. De acordo com Paulo, Deus colocou nas igrejas pessoas com determinados dons, como, por exemplo, os pastores, professores. Estes servos do Senhor não apenas aconselham e pastoreiam, como também ensinam. Eles são professores que aconselham e conselheiros que ensinam. Paulo afirma em Efésios 4 que Deus colocou estes homens a serviço da igreja com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Paulo usa a palavra santos para crentes, para os que creem, não para aqueles que são canonizados depois que morrem. De acordo com Paulo, todo o que crê é um santo, santificado, chamado para ser santo. Para Paulo, toda pessoa que assume um compromisso com Cristo é separada para segui-lo. Isso quer dizer santificado. É exatamente isso aí que quer dizer alguém santificado. E o apelido para essa pessoa santificada, separada, para seguir a Jesus é santo. Quando todos os santos, todas as pessoas que foram separadas para seguir a Cristo se reúnem como igreja e o pastor as ensina ou aconselha, está preparando os santos para a obra do ministério. Isso quer dizer que o trabalho do ministério foi entregue aos santos, não ao pastor professor. O pastor professor é o técnico e o santos o time. Mas, quem realmente joga bola? O técnico ou o time? É claro que é o time. O técnico no banco, instruindo o time sobre como deve jogar. Quando um pastor professor entende sua missão, passa a atuar como técnico e os santos, que são aperfeiçoados toda semana através do seu trabalho, formam um time. Isso quer dizer que quando ele dá a benção e os santos deixam o santuário, o trabalho do ministro está só começando, não terminando. Costumamos achar que o trabalho do pastor é fazer aquele sermão maravilhoso todo domingo. Não, não é isso. O trabalho do ministro começa quando os santos deixam a igreja. O objetivo da missão da igreja é atingido quando os santos saem do culto inspirados, aperfeiçoados, equipados, desafiados e instruídos para o trabalho do ministério. Isso tudo quer dizer que quando Paulo escreveu todas aquelas instruções a respeito do ministro e de suas credenciais para o ministério, ele estava falando para todos os crentes, não apenas para os pastores. Toda pessoa que é nascida de novo, que é salva, é salva para um propósito. Este propósito é o trabalho do ministério, aquilo que Deus quer fazer através dela. Você verá que o assunto tratado por Paulo na segunda carta aos coríntios é o que chamamos de o treinamento do ministro. Paulo diz que é assim que Deus nos treina para sermos ministros. Ele faz referência a uma experiência que teve na Ásia quando foi apedrejado e deixado como morto em Listra. Ele queria que os coríntios entendessem o que ele tinha passado na Ásia quando não tinha mais nem esperança de vida. Ouça com atenção suas palavras. Tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Ele iniciou a carta dizendo O que Paulo está dizendo é que há momentos em que o nosso sofrimento é tão grande que o único que pode nos consolar é Deus. Um servo do Senhor chamado Jeremiah Denton numa situação de guerra passou quatro anos numa solitária e escura sem qualquer contato com outro ser humano. Ele saiu dali agradecendo a Deus pela experiência porque foi lá que descobriu uma grande verdade. Deus está lá e pode nos consolar. Vamos ter que ficar por aqui hoje até o próximo programa. Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. É uma alegria fazer esse curso com você e saber da sua participação no estudo da Bíblia. Esse curso já nos trouxe as cartas de Paulo no Novo Testamento. No último programa iniciamos o estudo da carta de Paulo chamada Segunda Coríntios. Dizem que um evangelista é um mendigo contando para outro onde está o pão. Na introdução de Segunda Coríntios Paulo diz que o ministro é um coração partido falando para outro coração partido onde está o consolo. No último programa aprendemos com Paulo que uma das razões porque Deus permite que seu povo sofra é porque quando sofremos somos levados a Ele e nele encontramos conforto e consolação. Paulo apresenta outras razões porque Deus permite que soframos. Depois que Deus nos consola nossa vida encontra outra vida que está passando pelo mesmo tipo de sofrimento. Só que já estamos habilitados para ministrar consolo. Afinal, o que nos torna habilitados para consolar outros? Quando somos feridos Deus transforma nossa dor numa credencial. Como sofremos e descobrimos conforto em Deus temos a habilitação a credencial do ministro para consolar outros. Daí podemos testemunhar sobre a graça de Deus e ministrá-la a outras pessoas. De maneira sutil Paulo disse àqueles que questionaram sua autoridade apostólica o seguinte Eu sou um ministro e vou dizer a você o que é ser um ministro e quais são as credenciais de um ministro. Segundo Paulo uma das credenciais é o sofrimento porque Deus usa o sofrimento para treinar os ministros dele. Quando Paulo mencionou o sofrimento ele estava se referindo ao seu apedrejamento em listra. Ele diz que tinha sobre si uma sentença de morte para que não confiasse nele mesmo mas em Deus que ressuscita os mortos. Podemos perceber que Paulo não era um humanista um humanista diz assim o que eu sou me leva a realizar sou dono do meu destino e capitão da minha alma. Paulo afirma exatamente o contrário que não podemos confiar em nós mesmos. Deus permitiu que Paulo sofresse até o ponto de perder a esperança de vida para que ele aprendesse a não confiar em si mesmo mas somente em Deus que pode ressuscitar os mortos. Algumas pessoas acreditam que Paulo literalmente morreu e ressuscitou em listra como resultado dessa experiência Paulo teve a convicção de que Deus o tinha livrado e que continuava a livrá-lo com isso Paulo estava dizendo aos coríntios esta é uma das minhas credenciais de apóstolo no capítulo 2 Paulo fala de mais revelações sobre a tarefa do ministro qual é essa tarefa hein? como ministros de Jesus Cristo é importante que saibamos o que estamos tentando fazer no capítulo 2 versículos 14 a 16 Paulo descreveu a tarefa do ministro ele escreveu assim graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo para estes somos cheiro de morte para aqueles fragrância de vida mas quem está capacitado para tanto? nesta passagem Paulo nos fala que quando estamos sofrendo e exalando o fruto do Espírito assim como a flor exala o seu perfume , somos a fragrância de Cristo exalada de duas maneiras a primeira é quando as pessoas sentem a fragrância de Cristo saindo de nossa vida e isso as leva a Cristo e a salvação mas suponhamos que as pessoas sintam a fragrância de Cristo sendo exalada da sua vida pela maneira como você responde as dificuldades da vida e acabam rejeitando essa fragrância nesse caso para essas pessoas você foi fragrância de morte que leva a morte porque para elas será impossível se apresentar diante de Deus e dizer eu não sabia eu nunca ouvi em outras palavras Paulo estava dizendo que quando exalamos a fragrância no mundo como ministros de Cristo estamos também condenando algumas pessoas para a morte eterna e outras para a vida eterna por isso Paulo questionou quem está capacitado para tanto? Paulo responde a esta pergunta no capítulo seguinte ele escreveu não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos mas a nossa capacidade vem de Deus no capítulo 5 Paulo fez outra descrição da tarefa do ministro o livro de 2 Coríntios é difícil de ser esboçado por isso vou apenas resumir alguns dos ensinos de Paulo sobre o perfil e a missão do ministro de Jesus Cristo neste capítulo Paulo se defende da acusação de que era um louco algumas pessoas em Corinto o acusaram de ser louco de certa forma eles tinham razão quando eles disseram que Paulo era louco usaram a palavra grega que significa excêntrico todos tem um centro da sua vida ao redor do qual se movem este centro costuma ser ocupado pelo seu próprio eu é o próprio eu daí a palavra egocêntrico tudo o que aquelas pessoas faziam era para elas mesmas mas com Paulo isso era diferente e ele tinha que concordar com elas quando diziam que ele era excêntrico ele era excêntrico porque o centro de sua vida não era ele próprio mas Cristo e tudo o que fazia girava ao redor de Cristo quando Paulo se defendeu daquelas acusações fez outras declarações referentes à tarefa do ministro ouça com atenção este resumo parafraseado do que ele disse se para vocês pareço uma pessoa excêntrica reflita um pouco no que vou lhes falar tenho comigo algumas verdades absolutas e creio plenamente nelas primeiro creio que um morreu por todos segundo creio que estamos todos perdidos terceiro creio que todos deveriam me escutar um morreu por todos Jesus Cristo morreu por todo mundo isso significa que o mundo todo está perdido Jesus Cristo não teria morrido pelos homens se eles não estivessem todos perdidos creio que todo mundo deve ouvir as boas novas de que Cristo morreu por ele portanto vivo como um louco sou excêntrico não vivo como vocês não tenho o mesmo sistema de valores deles que vocês porque creio nessas verdades espirituais absolutas nesse contexto Paulo mostrou que estava comprometido com o ministério e com uma mensagem de reconciliação isso acontece com todos os ministros de Cristo no capítulo 5 do versículo 19 ao 21 Paulo faz a seguinte declaração Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação portanto somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio por amor a Cristo lhe suplicamos reconcilie-se com Deus Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus Paulo está confirmando o que já vimos antes no começo Deus e o homem estavam juntos eram apenas um mas Deus fez o homem com livre escolha e o homem escolheu afastar-se de Deus quando isso aconteceu Deus não podia mais olhar para o que ele considerava pecado Deus portanto afastou-se do homem homem e Deus ficaram divorciados esse divórcio entre o homem e Deus é o problema mais abordado na Bíblia quando Paulo falou dos seus valores absolutos e excêntricos ele acrescentou quando Jesus morreu na cruz tornou possível a Deus voltar-se e reconciliar-se com o mundo a todos que fomos reconciliados através da morte de Cristo Deus deu o ministério e a mensagem de reconciliação devemos sair pelo mundo e dizer ei você sabia que está reconciliado com Deus quando Jesus Cristo morreu na cruz Deus reconciliou-se com você Deus não o acusa mais dos seus pecados porque Jesus Cristo morreu na cruz e ele tomou para si os pecados você vai deixar de acreditar nisso não vai se reconciliar com Deus depois que disse isso Paulo passou a falar sobre a tarefa do ministro tudo isso provém de Deus ele diz que reconciliou consigo o mundo não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação portanto somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio por amor a Cristo lhe suplicamos reconciliem-se com Deus se você já se reconciliou com Deus deve compreender qual é a tarefa que lhe foi dada o que Paulo quer deixar bem claro neste capítulo é que todo aquele que já foi reconciliado com Deus através da morte de Cristo não pode mais viver para si mesmo mas para aquele que o reconciliou com Deus conheço a história de um pastor que por vários anos desenvolveu um trabalho social em uma das favelas de uma cidade grande numa noite enquanto estava fechando o centro recreativo um homem o procurou querendo conversar e disse que havia meses que observava aquele jovem pastor ele começou a contar uma história ele disse que lutou na segunda guerra e que foi ferido numa batalha ainda sob ataque ele viu um capelão que ia de soldado em soldado falando alguma coisa para eles ele esperava que aquele capelão viesse também em sua direção e trouxesse uma palavra para ele o capelão também foi ferido mas mesmo assim ia de homem em homem falando alguma coisa para cada um antes que chegasse naquele soldado o capelão foi morto aquele homem disse ao jovem pastor há meses que observo você trabalhando com esses jovens e tenho comigo que você sabe o que aquele capelão estava falando para aqueles rapazes enquanto eles estavam morrendo lá você sabe por acaso ah foi uma oportunidade e tanto para pregar o evangelho não foi creio que aquele capelão tinha uma mensagem para aqueles soldados que estavam morrendo ele tinha uma mensagem para quem estava morrendo mas também para quem estava vivo e a mensagem era reconcilie-se com Deus Deus está pronto para se reconciliar com você de acordo com o apóstolo Paulo esta é a tarefa do ministro este é o ministério que nos foi confiado e esta é a mensagem que devemos pregar quando você pregar essa mensagem para aqueles que estão perdidos vai se surpreender ao ver que você é através do seu testemunho e da sua vida a fragrância de vida ou a fragrância de morte para eles se eles acreditarem na mensagem você será fragrância de vida se eles rejeitarem a mensagem você será uma fragrância de morte mas quem está capacitado para tanto? graças a Deus Paulo anunciou que Cristo é suficiente a nossa capacitação vem de Deus essa é uma carta maravilhosa sobre o ministério daquele que segue a Jesus leia leia essa carta por inteiro com muito cuidado e em oração e busque a missão e o ministério que foi entregue a todo aquele que crê estou encerrando o programa mas quero lembrar Deus não quer que ninguém se perca mas que todos cheguem ao arrependimento conto com você para o próximo encontro com a palavra Deus rebençoe seja muito bem vindo para mais um encontro com a palavra esse programa é parte de um curso de todos os livros da bíblia nosso estudo já nos trouxe ao novo testamento mais especificamente as cartas do apóstolo Paulo autor de metade do novo testamento esse é o terceiro programa em que abordamos a carta de Paulo conhecida como segunda coríntios esta carta fala sobre o ministério que Deus quer que todos os seus filhos experimentem no estudo de hoje enfocaremos a transparência que o ministro de Deus deve ter ouça agora o que a palavra de Deus através desta carta de Paulo tem a dizer sobre o ministério para o qual Deus nos salvou e para o qual chamou cada um de nós discípulos de Jesus Cristo ele escreve assim se enlouquecemos é por amor a Deus se conservamos o juízo é por amor a vocês pois o amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos de que um morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano ainda que antes tenhamos considerado assim portanto se alguém está em Cristo é nova criação as coisas antigas já passaram eis que surgiram coisas novas tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação ou seja que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação portanto somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio por amor a Cristo lhe suplicamos reconciliem-se com Deus Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus como cooperadores de Deus insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus quando Paulo escreveu aos romanos o resultado foi um precioso texto teológico sua primeira carta aos coríntios foi um precioso texto teológico pastoral que mostrava todos nós pastores como lidar com problemas que enfrentamos em nossas igrejas hoje já a carta de segunda coríntios resultou num texto muito importante sobre ministério e tinha que ser assim porque os coríntios tinham questionado as credenciais de Paulo como apóstolo eles questionaram suas credenciais para o ministério Paulo dirigiu a primeira carta aos coríntios principalmente aqueles que o apoiavam mas a segunda carta ele dirige aqueles que questionaram sua autoridade e o criticaram talvez por não terem gostado do que ele escreveu na primeira carta deveríamos ser gratos por todos os problemas que a igreja de coríntios teve não é? graças àqueles problemas hoje temos acesso a carta de primeira coríntios que é um texto sobre teologia pastoral de grande importância para a igreja da mesma forma também nos beneficiamos com as dúvidas que os coríntios levantaram a respeito das credenciais de Paulo como apóstolo e ministro como resultado destas dúvidas temos esse tratado profundo sobre o que é o ministério e esse tratado é a segunda carta aos coríntios nesta carta Paulo fala sobre a tarefa do ministro o treinamento que ele deve ter as transformações pelas quais deve passar e sobre sua excelência e qualificações quando Paulo fez referência ao ministério ele não se dirigiu apenas ao clero aos líderes da igreja Paulo via todos os crentes da igreja como ministros pois todos foram salvos por Jesus Cristo para exercer um ministério na carta aos efésios Paulo afirmou que fomos salvos pela graça somos salvos por causa do dom da fé que Deus derramou sobre nós e não pelas obras para que ninguém se envaidecesse por causa delas ao mesmo tempo em efésios 2 e 10 ele afirmou que fomos salvos para as boas obras as quais Deus preparou antes mesmo de termos nascido para que nós as realizássemos em outras palavras sabe Deus tem para cada um de nós um ministério um trabalho para realizarmos esse trabalho não salva mas é o propósito da nossa salvação em efésios 4 e 12 Paulo afirmou que o propósito de nos reunirmos todos os domingos na igreja é a preparação dos santos para a obra do ministério isso significa que a obra do ministério foi entregue aos santos todos os crentes não a uma minoria creio que este versículo possa ser o versículo chave de 2 Coríntios a igreja ainda não entendeu a amplidão dessas palavras de Paulo e enquanto não entendermos sabe não conseguiremos evangelizar o mundo que é a missão de toda a igreja não apenas de seus líderes existem pessoas que não podem ser alcançados pelo pastor da igreja nem por nenhum ministro algumas pessoas jamais conversariam com qualquer pastor ou líder da igreja mas conversariam com você Deus o colocou num lugar estratégico para ministrar para certas pessoas a quem só você tem acesso muitas pessoas não precisaram de um pastor famoso nem de um evangelista para se converter elas precisam de alguém do seu dia a dia por exemplo eu não vou ser capaz eu acredito de chegar para um famoso jogador de futebol e evangelizá-lo mas aquele colega dele que joga futebol com ele no mesmo time que aceitou a Jesus e que ama a palavra de Deus e que procura ir à igreja e ser fiel aquele companheiro dele que continua jogando bola ele pode evangelizá-lo isso é uma bênção é assim que Deus quer que o evangelho de Jesus Cristo seja comunicado e isso não acontecerá enquanto não entendermos a mensagem que a carta de 2 Coríntios tem para que todos os ministros sejam aperfeiçoados instruídos inspirados e desafiados a ir e exercer seu ministério é isso que aprendemos com esta carta como preparar o ministro para o ministério de Deus há algum tempo ouvi a história de uma igreja que estava procurando por um pastor fazia 2 anos e meio que os membros procuravam alguém sem sucesso eles já estavam começando a ficar desesperados diante da situação o presidente da igreja escreveu uma carta ao comitê responsável pela contratação do pastor caros senhores sente-lhe que a vaga para a pastora ainda não foi preenchida gostaria de me candidatar para ocupá-la tenho mais de 50 anos nunca preguei em nenhum lugar por mais de 3 anos em alguns lugares onde preguei causei tumulto com minha pregação e devo admitir já fui preso 3 ou 4 vezes é claro que nenhuma das vezes foi por causa de alguma coisa errada que eu fiz minha saúde não é muito boa mesmo assim já realizei muita coisa as igrejas onde preguei são pequenas apesar de estarem em cidades grandes nunca me dei muito bem com os líderes religiosos nas cidades onde preguei na verdade alguns me ameaçaram de morte e até me atacaram fisicamente não sou muito bom em relatórios nem sei direito quantas pessoas já batizei mas se vocês quiserem farei o melhor o melhor que puder para servi-los o presidente do comitê perguntou ao grupo e aí o que vocês acham desse candidato um dos membros da igreja disse não tem boa saúde encrenqueiro não tem boa memória ex-presidiário vocês enlouqueceram quem convidaria uma pessoa como esta para ser pastor e o comitê rejeitou foi aí que o presidente do comitê disse sabiam de uma coisa vocês acabaram de rejeitar o apóstolo Paulo é mesmo se hoje Paulo se candidatasse para pastor de uma de nossas igrejas apresentaria exatamente este currículo apesar do seu histórico ou das credenciais que tinha o apóstolo Paulo foi o maior missionário que a igreja já teve o melhor autor o melhor professor o maior plantador de igrejas e o melhor pastor e por aí vai Paulo foi simplesmente o melhor ele mesmo afirmou que fez mais do que todos os apóstolos juntos pela graça de Deus é claro como os coríntios duvidaram das credenciais de Paulo ele apelou para o seu histórico Jesus tinha ensinado que não importa o que você diz importa o que você faz o que Paulo tinha para apresentar não era blá 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 para ele próprio e tudo que já tinha feito ele afirmou aos coríntios que a prova do seu apostolado eram eles mesmos eles eram um bando de pagãos e bárbaros quando Paulo chegou em Corinto e se converteram a Jesus Cristo através do trabalho de Paulo essa era a maior prova do apostolado de Paulo na segunda carta aos coríntios e mais especificamente no capítulo 5 do versículo 13 até o versículo 1 do capítulo 6 Paulo fala sobre o evangelho como missão da igreja e sobre ministério neste texto Paulo também fala sobre sua motivação pessoal no ministério sabe eu conheço um pastor que foi convidado para dar uma palestra a um grupo de homens de negócios cujo tema era que motivação em uma pessoa motiva outras esse era o tema quando convidaram um pastor explicaram que ele era um incentivador de tantas pessoas e eles gostariam de saber de onde vinha o seu próprio incentivo e motivação nesse texto de segunda coríntios 5 Paulo explicou qual era a sua motivação ele foi um dos maiores motivadores que a igreja já teve além do que já vimos no último programa gostaria que você observasse também qual é a tarefa do ministro e como ele deve ser Paulo explicou que a tarefa do ministro é a reconciliação e que foram entregues a mensagem o ministério da reconciliação isso foi entregue para nós então podemos sintetizar o ministério em uma palavra reconciliação além disso Paulo também falou sobre o relacionamento entre o ministro e Jesus Cristo Paulo tinha sido acusado de ser excêntrico aqueles que criticaram Jesus usaram a mesma palavra excêntrico Paulo responde a acusação dizendo que realmente ele tinha o centro da sua vida alterado por isso ele era excêntrico porque o centro da sua vida não era mais ele mesmo e sim Cristo Jesus Paulo descreveu também o seu relacionamento com Cristo ele se dirigiu a todos os ministros isso quer dizer a todos aqueles que tem Jesus no coração dizendo que tudo que somos foi conseguido por causa e através de Jesus Cristo para que você seja um missionário um ministro ou um servo de Deus você tem que ter passado por um processo de Jesus Cristo por isso Paulo fala em 2 Coríntios 5 18 tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação esta é a mensagem de Paulo referente ao ministro quando Cristo morreu na cruz Deus se reconciliou com o mundo e cessou a acusação de pecados contra os homens a mensagem e o ministério de reconciliação que temos sobre nós é a de ir ao mundo e dizer Deus se reconciliou com você então reconcilie-se você com Deus ficamos por aqui que ótimo estarmos juntos com você para mais um encontro com a palavra temos feito um estudo panorâmico de toda a Bíblia e é uma alegria muito grande para todos nós ter você conosco estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios e no último programa fizemos um resumo do capítulo 5 do versículo 13 até o primeiro versículo do capítulo 6 nele Paulo começou a abrir seu coração e revelar qual o centro de sua vida Jesus Cristo para Paulo o viver era Cristo mas Paulo foi além e falou também sobre o relacionamento do ministro com Cristo no capítulo 5 versículo 17 ele disse se alguém está em Cristo é nova criatura a pessoa torna-se uma nova criatura tudo é diferente ela não olha mais para as pessoas como antes tudo é novo as coisas velhas passaram e tudo se fez novo porque ela está em Cristo mas o que significa estar em Cristo no último programa vimos a expressão por meio de Cristo falamos sobre a salvação e todas as bênçãos que recebemos por meio de Cristo e estar em Cristo o que isso significa muita gente acha bonito dizer decidi aceitar Jesus Cristo como meu salvador como meu senhor a questão não é se você o aceitou mas se ele aceita você costumamos dizer aceita Jesus Cristo outras pessoas dizem decidi incluir Jesus Cristo nos meus planos parece muito bonito mas será que Jesus quer nos incluir nos planos dele quando estudamos nos evangelhos os encontros de Jesus com algumas pessoas vimos que elas o aceitavam e o convidavam a fazer parte dos seus planos a primeira pessoa que aceitou Jesus e o convidou para fazer parte dos seus planos foi Pedro conforme vimos em Lucas capítulo 5 quando Pedro convidou Jesus para entrar no barco e ir pescar com ele nessa ocasião o senhor acabou enchendo o barco de peixes essa história serve como ilustração do primeiro nível de relacionamento com Jesus por meio de Jesus Cristo temos acesso a todos os benefícios e bênçãos mas devemos nos lembrar que depois Jesus acabou chamando Pedro para ser pescador de homens e não mais de peixes Pedro deixou o seu barco seus peixes seus negócios e seguiu a Jesus no começo foi Pedro quem chamou Jesus para fazer parte dos seus planos mas depois foi Jesus quem levou Pedro para os planos dele no começo Pedro viveu por meio de Cristo mas no final ele deixou sua pescaria e se entregou para seguir a Jesus isso é viver em Cristo ele estava em Cristo porque era parte do que Cristo era e fazia Jesus inclui então Pedro nos seus planos nesse texto de 2 Coríntios aprendemos sobre outro nível de relacionamento com Jesus que se refere a motivação para o ministério Paulo afirmou que somos embaixadores de Cristo ou para Cristo o que nos leva a questão da motivação qual foi sua motivação quando você convidou Jesus para entrar na sua vida e fazer parte dos seus planos Paulo escreveu que o amor de Cristo nos constrange o amor de Cristo me constrange eu vejo da seguinte maneira depois que Jesus Cristo reconciliou você com Deus você não deve mais viver para si mesmo mas para ele é por isso que Paulo dizia que tudo o que ele fazia era para Jesus Cristo podemos resumir os níveis do relacionamento do ministro e quando Paulo fala em ministro refere-se a todos os crentes e não apenas aos líderes da igreja desta maneira por meio de Cristo em Cristo e para Cristo leiam os seis primeiros capítulos da segunda carta aos corintios para descobrir o que Paulo falou sobre a transparência do ministro primeiro Paulo diz que o ministro tem um grande tesouro vivendo em seu corpo e que esse tesouro é Cristo quando o ministro se reconciliou com Deus através de Cristo também passou a conhecer Jesus Cristo e neste processo de conhecer Jesus é transformado a semelhança de Cristo quando isso acontece ele recebe o grande tesouro de Cristo em seu vaso terreno ou seja em seu vaso de barro como Paulo se refere o ministério para o qual esse vaso foi chamado consiste em mostrar ao mundo de maneira transparente o Cristo que habita nele e com quem ele está se parecendo cada vez mais para que isso aconteça o Senhor permite que esse vaso sofra uma certa pressão externa no capítulo 6 de segunda corintios Paulo se refere várias vezes a essas provações e testes pelos quais o ministro passa mas o que Paulo destaca quando se refere às tribulações é que existe um grande tesouro neste vaso de barro e quando o mundo olha para o crente acha que ele não passa de um simples vaso como todos os outros Deus quer que o mundo saiba que este vaso é diferente que tem um tesouro vivendo nele como saber que há um tesouro neste vaso se não houver certa pressão externa sobre ele com Jesus vivendo dentro dele o ministro tem condições de responder a estas pressões aí então as pessoas olham para ele e dizem veja como ele está reagindo àqueles problemas olha como ele está respondendo as pressões pelas quais está passando deve haver algo diferente naquele vaso que o faz responder dessa maneira Paulo diz que este é o ministério que Cristo nos confiou lendo esta carta percebemos que Paulo não diz nada sobre metodologia nem sobre estratégia ele não diz nada sobre montar um sermão brilhante por exemplo ele também não fala de tudo aquilo que ouvimos em nossos seminários Paulo não ensinou teologia nem falou sobre o grego ou o hebraico para Paulo o ministério consiste em ser como Cristo e ser transparente para evidenciar esta semelhança no capítulo 6 Paulo exemplificou o que acabamos de falar neste capítulo Paulo diz que provaremos que somos ministros de Deus ele escreveu observe como Paulo usa a preposição em mas logo ele muda para a preposição no no Espírito Santo e no amor sincero na palavra da verdade e no poder de Deus depois ele muda para por por honra e por desonra por difamação e por boa fama tidos por enganadores sendo verdadeiros como desconhecidos apesar de bem conhecidos como morrendo mas eis que vivemos espancados mas não mortos entristecidos mas sempre alegres pobres mas enriquecendo a muitos outros nada tendo mas possuindo tudo primeiro Deus permite que o vazio passe por uma tempestade essa tempestade consiste nas aflições necessidades tumultos açoites e prisões nesta passagem Paulo descreveu sua própria experiência como missionário e todas as pressões pelas quais passou é o vaso de barro é o vaso de barro de Paulo sofreu muita pressão externa podemos dizer podemos dar o nome a esse vaso de barro de Paulo o vaso barro Paulo sofreu muita pressão externa mas como ele respondeu a tudo isso em pureza conhecimento paciência e bondade como é possível responder as pressões da vida desta maneira Paulo então descreveu o seu recurso espiritual que permitiu que como ministro ele respondesse as provações exatamente daquela maneira os recursos espirituais de Paulo eram o Espírito Santo amor genuíno amor puro que também é o Espírito Santo palavra de verdade as escrituras Deus falando através dele dando a capacidade de responder o poder de Deus a armadura da justiça nas mãos o que Paulo estava dizendo era eu sou apenas um vaso de barro todo ministro é um vaso de barro mas alguns estão mais rachados que outros o mundo pode começar a dizer que por sua causa e como resultado do seu ministério coisas grandes têm acontecido mas o Senhor quer que você entenda que você não passa de um vaso de barro é por isso que ele permite essas lutas essas pressões contra você ao mesmo tempo Deus também dá os recursos para que você responda as provações e aos problemas o resultado disso é um ministério verdadeiro o ministério que Deus quer para todo crente e é assim que Deus quer que mostremos Jesus Cristo ao mundo Jesus também falou algo muito semelhante quando contou a parábola das duas casas uma ao lado da outra elas pareciam iguais não dava para dizer qual das duas estava fundamentada na rocha até que veio a chuva nesta hora descobrimos a diferença entre as duas casas uma caiu porque não estava firmada sobre a rocha e não resistiu a tempestade e a outra como estava sobre a rocha ficou firme essa era a diferença entre as duas casas isso torna a chamada teologia da prosperidade impossível se Deus quisesse que o povo fosse sempre próspero não haveria como mostrar este tesouro nesses potes de barro Paulo destaca a luta dos crentes diante das tempestades da vida e diz que esse é o ministério que lhes foi entregue neste mesmo contexto Paulo também falou da resistência do ministro ouça a descrição de Paulo da sua própria experiência em resposta a algumas pessoas de Corinto que se diziam credenciadas para o ministério e que acusavam Paulo de não o ser ele escreveu assim são eles servos de Cristo estou fora de mim para falar dessa forma eu ainda mais trabalhei muito mais fui encarcerado mais vezes fui açoitado mais severamente e exposto a morte repetidas vezes cinco vezes recebi dos judeus trinta e nove açoites três vezes fui golpeado com varas uma vez apedrejado três vezes sofri naufrágio passei uma noite e um dia exposto a fúria do mar estive continuadamente viajando de uma parte para outra enfrentei perigo nos rios perigos de assaltantes perigos dos meus compatriotas perigos no deserto perigos no mar e perigos dos falsos irmãos trabalhei arduamente muitas vezes fiquei sem dormir passei fome e sede muitas vezes fiquei em jejum suportei frio e nudez isso sim é tempestade uau Paulo passou por muitas lutas mas através de todas todas essas lutas ele provou ser um ministro de Deus Deus nos deu os recursos para respondermos as lutas da vida quando recorremos a esses recursos em resposta às lutas da vida exercemos nosso ministério porque as pessoas estão nos observando e vêm em Cristo através dos nossos vasos de barro e quando isso acontece elas acabam descobrindo o tesouro dentro de nós que é Cristo Jesus Paulo começou falando da transformação do ministro depois falou da transparência dele mas não se engane este é o autêntico ministério que foi entregue a todo crente este ministério não tem nada a ver com pregação igrejas grandes encontros de multidões rol de membros nem com estratégias para fazer com que mais pessoas venham se sentar nos bancos da nossa igreja Paulo estava definindo o ministério autêntico e não falando de todos estes esquemas religiosos ficamos por aqui hoje mas não perca o próximo programa até lá seja bem vindo para mais um encontro com a palavra obrigado pela sua audiência como aluno de nosso estudo da bíblia o livro mais importante do mundo através deste curso já chegamos ao estudo do novo testamento e as cartas do apóstolo Paulo estamos concluindo o estudo da segunda carta de Paulo aos corintios hoje ouviremos sobre o relato que Paulo fez de sua experiência celestial Paulo teve uma experiência na estrada de Damasco outra nos desertos árabes e uma outra chamada experiência do terceiro céu ouça o relato que Paulo fez desta experiência registrado em segunda corintios capítulo 12 versículos de 2 a 10 assim ele escreve conheço um homem em Cristo que já há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu se foi no corpo ou fora do corpo não sei Deus o sabe e sei que esse homem se no corpo ou fora do corpo não sei mas Deus o sabe foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis coisas que ao homem não é permitido falar nesse homem me gloriarei mas não em mim mesmo a não ser em minhas fraquezas mesmo que eu preferisse gloriar-me não seria insensato porque estaria falando a verdade evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve para impedir para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações foi-me dado um espinho na carne um mensageiro de satanás para me atormentar três vezes roguei ao senhor que o tirasse de mim mas ele me disse minha graça é suficiente para você pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim por isso por amor de Cristo regozijo-me nas fraquezas nos insultos nas necessidades nas perseguições nas angústias pois quando sou fraco é que sou forte quando estudamos o livro de Atos vimos que a vida de Paulo não pode ser estudada a parte das experiências que ele teve ele relatou a experiência da estrada de Damasco diante de reis governadores líderes religiosos e até de multidões que tentaram matá-lo ele queria mostrar que Cristo tinha mudado sua vida totalmente desde o dia em que o conheceu na estrada de Damasco na sequência de acordo com o livro de Gáratas Paulo teve outra experiência nos desertos árabes depois da sua experiência na estrada de Damasco e antes de se encontrar em Jerusalém com os outros apóstolos lá ele teve um encontro com o Cristo ressuscitado que o comissionou para ser apóstolo segundo seu relato aos Gáratas isso aconteceu 14 anos depois de sua experiência na estrada de Damasco quando ele estava indo para Jerusalém se encontrar com Pedro e Tiago o irmão do Senhor depois de sua ressurreição Jesus fez uma aparição especial para Pedro e seu irmão Tiago aparentemente estas foram as duas pessoas que Paulo fez questão de ver as pessoas que tinham se encontrado com Jesus depois da sua ressurreição no primeiro capítulo de Gálatas Paulo conta que quando ele estava no deserto Jesus o comissionou para ser um apóstolo para os gentios de acordo com Paulo para ser apóstolo não era necessário ter vivido com Jesus desde o seu batismo até a sua ascensão uma opinião comum da época para ele o apóstolo deveria ter sido deveria ter sido comissionado pelo próprio Jesus Cristo e isso tinha acontecido com ele Paulo alegou ter passado três anos com Jesus assim como os outros apóstolos recebendo do próprio Jesus todos os ensinos teológicos contidos na carta aos romanos e 1ª e 2ª Coríntios Gálatas e em outras epístolas mas Paulo teve mais uma experiência e se compreendermos a importância dela entenderemos melhor o seu apostolado ele teve uma experiência celestial essa que você acabou de ouvir Paulo conta que foi fazer uma visitinha ao céu ao 3º céu Paulo deixou de nos contar muita coisa sobre essa experiência coisas que ele próprio não entendeu por exemplo só Deus sabe se essa experiência de Paulo foi no corpo ou fora do corpo essa passagem de 2ª Coríntios me fascina e essa essa experiência que Paulo descreve pode ter acontecido talvez quando ele foi apedrejado em listra alguns acreditam que ele tenha realmente morrido e sido levado para o 3º céu Paulo relatou que o que ele passou no 3º céu não pode ser compartilhado com ninguém essa passagem me fascina particularmente por causa de minha mãe que sofreu com uma doença maligna que a levou a morte depois de 4 anos quando ela morreu aqueles que estavam com ela chegaram a invejá-la ninguém lamentou porque ela já estava no céu e falou coisas como as que Paulo escreveu nessa passagem ela se maravilhou com aquele fenômeno indescritível que estava experimentando e ela dizia não dá para explicar não dá para explicar Paulo também falou sobre coisas indizíveis sobre as quais não é permitido ao homem falar Paulo nunca se recuperou da sua experiência de conversão aquela experiência da estrada de Damasco transformou sua vida antes da estrada de Damasco ele odiava os cristãos com todas as suas forças mas depois tornou-se o maior missionário maior pastor maior professor e maior escritor da igreja cristã Paulo viveu para Cristo por Cristo e em Cristo ele também jamais se recuperou da sua experiência no deserto árabe como o rabino grande estudioso das escrituras e uma das maiores cabeças daqueles dias ele teve sua mente renovada foram necessários três anos no deserto dos quais ele nunca se recuperou é por isso que suas epístolas são tão inspiradoras e tão repletas de verdades profundas inspiradas por Deus mas ele também não se recuperou da sua experiência celestial depois dela ele sempre teve um pé no céu e outro na terra acho que Deus precisou usar de muita disciplina para manter o outro pé de Paulo na terra Paulo vivia com essa tensão esse desejo forte de partir e estar com Cristo no céu ele falou sobre isso no primeiro capítulo da carta aos filipenses dizendo que deixar este mundo era muito melhor para ele mas como os filipenses precisavam dele ele estava disposto a viver aqui o tema da carta aos efésios são os lugares celestiais e Paulo diz bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Paulo estava dizendo que o céu não é apenas um lugar para onde vamos depois de morrer o céu é um estado uma dimensão e você pode viver essa dimensão hoje já a exortação da carta aos efésios é para que eles vivessem essa dimensão aqui na terra em João 3 quando Jesus conversou com o rabino Nicodemos ele nos deu uma dica ao falar do novo nascimento Jesus falou sobre o novo nascimento e duas vezes Nicodemos perguntou como e Jesus disse você é mestre em Israel e não entende essas coisas eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não me creram como crerão se lhes falar nas coisas celestiais ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu filho do homem Nicodemos não entendeu Jesus mas Paulo entendeu porque teve uma experiência celestial e pelo resto da vida ele tentou passá-la para nós que vivemos aqui você pode viver na terra até mesmo no meio de um bando de coríntios e ainda assim ter um pé no céu você pode viver nos lugares celestiais agora mesmo uma vez eu vi uma placa com a frase que é assim é difícil voar como águias quando vivemos com um bando de galinhas Paulo tinha que viver com as galinhas em Corinto mas ele voava como águia porque tinha um pé nos lugares celestiais na carta de segunda Coríntios assim como em todas as outras Paulo nos fala sobre o que intitulei de a transcendência do ministro o ministro é um crente reconciliado com Deus comissionado para ser ministro da reconciliação os ministros da reconciliação tem um ritmo diferente das outras pessoas do mundo nesta carta Paulo fala que não devemos nos colocar em julgo desigual com os descrentes porque a luz não tem nada em comum com as trevas um crente é totalmente diferente de um descrente pelo menos deveria ser mas que diferença é essa uma diferença é o ministro o discípulo de Jesus o discípulo reconciliado de Jesus tem um pé no céu Cristo transformou e ele foi designado para ser transparente e mostrar Cristo ao mundo ele faz isso mantendo um pé no céu vivendo numa dimensão celestial nesta passagem Paulo ainda disse o seguinte em outras palavras para que todas essas experiências e revelações que eu recebi não me deixassem pretencioso e presunçoso o Senhor permitiu um espinho na minha carne uma doença física talvez esse espinho na carne fosse uma enfermidade segundo Paulo era o mensageiro de Satanás com o sofrimento de Jó que não vinha de Deus era de Satanás mas com a permissão de Deus segundo Paulo esse espinho na carne tinha várias finalidades Paulo tinha passado pela experiência da conversão na estrada de Damasco pela experiência no deserto árabe e pela experiência do céu ele escreveu metade do novo testamento compartilhando suas revelações pensando bem você não acha que se tivesse passado por tudo isso teria problemas para controlar um certo orgulho espiritual tantas experiências e revelações e ainda ser autor de metade do novo testamento uau é mas Paulo afirma que Deus permitiu esse espinho para mantê-lo humilde Paulo tinha um ministério de cura além de ser um grande pregador evangelista e professor além de curar ele também ressuscitava eu não conheço nenhuma pessoa que tenha unção de cura a ponto de ressuscitar mas Paulo curava os enfermos e ressuscitava mortos só que ele próprio estava doente e pediu que Deus o curasse três vezes mas a resposta foi não a explicação de Deus foi minha graça é suficiente para você pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza para que Paulo ficasse no espírito e não na carne Deus permitiu que ele tivesse uma doença não sabemos que tipo de doença era o que sabemos é que era relacionado a sua visão talvez alguma ferida que não fechava pela carta de Paulo a carta que ele escreveu aos galatas entendemos que era uma doença repulsiva ele diz embora minha doença lhes tenha sido uma provação vocês não me trataram com desprezo ou desdém ao contrário tenho certeza que se fosse possível vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim Paulo fala muito em fraqueza depois de tanto tempo estudando as cartas de Paulo cheguei a conclusão que ele devia sofrer de esclerose múltipla ou algum tipo de doença que o levava a fadiga crônica a esclerose múltipla deixa a pessoa muito fraca e pode afetar a visão do que temos certeza é que o Senhor falou para Paulo assim o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Deus manteve Paulo fraco para que ele fosse testemunho do poder de Deus na sua vida no meio de sua fraqueza ele testemunhou que o poder para realizar tudo o que ele realizou não era dele mas de Deus se você é uma dessas pessoas que sofre diariamente com fadiga crônica peça ao Espírito Santo que mostre a você o que Paulo quis dizer quando declarou quando sou fraco é que sou forte pense nisso temos que ficar por aqui até o próximo programa seja muito bem vindo ao encontro com a palavra esse é um programa de estudo que contempla todos os livros da Bíblia nosso curso já nos trouxe as cartas do apóstolo Paulo no novo testamento no programa de hoje falaremos mais uma vez sobre segunda coríntios no último programa comentamos o capítulo 12 desta carta em que Paulo fala sobre seu espinho na carne eu gostaria de mencionar a experiência do doutor Dick Woodward autor do programa Encontro com a Palavra ouvido em várias partes do mundo em várias línguas o doutor Woodward sofre de uma doença crônica talvez semelhante a de Paulo os especialistas dizem que as pessoas respondem a morte e tragédias e doenças passando por fases a fase da negação da raiva da depressão da barganha e finalmente a fase da aceitação a paz vem da aceitação quando o pastor Dick Woodward estava na clínica Mayo um dos hospitais e centros de pesquisa de maior prestígio dos Estados Unidos e soube que tinha esclerose múltipla sua primeira reação foi a negação ele costumava correr de 8 a 13 quilômetros todos os dias e não conseguia aceitar o fato de que não poderia mais fazê-lo por causa de uma limitação física essa fase de negação foi muito difícil uma vez numa viagem que fez sem a sua esposa ele foi ao shopping procurar algo que queria comprar ele andou muito dentro do shopping e depois não conseguia mais chegar até o carro quando faltavam uns 40 metros para chegar ao carro ele simplesmente desfaleceu e caiu no gramado as pessoas pensaram que ele estivesse bêbado ele não conseguia mais levantar e teve que ficar lá caído descansando um pouco finalmente ele conseguiu voltar para o carro que lhe haviam emprestado mas não conseguia dirigir suas pernas estavam fracas foi então que orou senhor se eu conseguir dirigir esse carro de volta prometo que nunca mais serei tão estúpido a ponto de repetir o que fiz hoje aquilo era a clássica negação ele estava se recusando a aceitar o fato de que tinha limitações físicas quando finalmente passou a fase da negação veio a segunda fase a fase da raiva durante uns dois meses ele quis esmurrar a parede não dá nem para imaginar aquele pastor tão manso e calmo querendo socar uma parede mas era exatamente isso que de Cudward queria fazer depois da raiva veio a depressão ministros de Deus também ficam deprimidos leia os salmos na maior parte deles o salmista estava deprimido mas ele mostrou o que fazer depois dessa fase veio a da barganha e por último a aceitação para ele a aceitação veio de maneira muito semelhante a de Paulo ele sabia que havia coisas que o Senhor queria que ele fizesse entre elas o Senhor queria que ele montasse esse curso que durante 20 anos foi apenas um projeto só depois que o Senhor permitiu que ele ficasse fisicamente limitado ele obedeceu ao Senhor e o encontro com a palavra deixou de ser um projeto e passou a ser realidade o Senhor tem uma maneira muito especial de olhar para as nossas vidas e dizer existem certas coisas que eu gostaria que você fizesse mas enquanto você for saudável você não vai me obedecer por isso vou permitir que você fique fraco foi isso que o Senhor fez com Dick Woodward e foi isso que o Senhor fez também com Paulo esta foi a aplicação do pastor Woodward tenho certeza que você pode aplicar esses princípios bíblicos na sua vida também mas estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 10 Paulo conta um dos resultados do seu espinho na carne ele diz embora vivamos como homens não lutamos segundo os padrões humanos as armas com as quais lutamos não são humanas ao contrário são poderosas em Deus para destruir fortalezas destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo e estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência uma vez estando completa a obediência de vocês não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas pois alguns dizem as cartas deles são duras e fortes mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível saibam-te as pessoas que aquilo que somos em cartas quando estamos ausentes seremos em atos quando estivermos presentes esse era o tipo de criticismo enfrentado por Paulo os coríntios achavam que por carta ele era uma coisa e pessoalmente ele era outra Paulo rebateu as críticas dizendo que seria tão duro pessoalmente quanto estava sendo por carta à medida que Paulo se defendeu do criticismo dos coríntios contra o seu apostolado ele passou para eles e para nós alguns ensinamentos quando você experimenta a transformação e depois a transcendência do ministro percebe que pode de fato viver uma dimensão celestial assim como o ramo que é enxertado na videira e passa a receber a energia necessária para viver você passa a contar com um arsenal de armas que antes não tinha Paulo estava fisicamente fraco e sofria de alguma deficiência física mas ele foi bem claro e direto com os coríntios dizendo que usaria o seu arsenal de armas espirituais com eles você tem consciência de que tem um arsenal de armas espirituais a sua disposição você sabe que pode contar com o poder da oração e quando você exercita o poder da oração usa as armas espirituais na carta aos efésios Paulo fala sobre as armas espirituais de que dispomos e da armadura com a qual podemos nos revestir tudo isso poderia receber o título de a transcendência do ministro Paulo nos traz uma revelação muito importante referente ao ministério nessa combinação das pressões externas com os recursos espirituais de que dispomos Paulo nos mostra não apenas as dificuldades do ministério mas também os benefícios com os quais podemos contar sabe existe um lado duro e difícil do ministério mas existe também um lado sensível e Paulo fala sobre isso ele diz meu coração está aberto para vocês mas o de vocês está fechado para mim é uma frase que mostra qual deve ser a disposição do coração de ministro podemos trazer esta aplicação para a nossa casa e para o nosso casamento uma vez ouvi um conselheiro matrimonial dizer que temos janelas de comunicação em nossos corações talvez no início todas as janelas estejam abertas mas com o passar do tempo acumulamos mágoas e as janelas vão se fechando até que muitos casais acabam de costas um para o outro com todas as janelas fechadas podemos ver a sensibilidade de Paulo como ministro pela maneira como ele derrama seu coração para a igreja de Corinto ele diz pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas não para entristece-los mas para que soubessem como é profundo meu amor por vocês nessa carta Paulo também teve uma palavra muito importante sobre arrependimento vocês estão lembrados que na primeira carta aos corintios ele diz que havia um homem vivendo em imoralidade que deveria ser disciplinado lembram a igreja o obedeceu e colocou aquele homem para fora da igreja quando Paulo escreve esta carta ele recomenda que aquele homem seja tomado de volta a comunhão da igreja visto que já tinha se arrependido quando Paulo fala deste assunto ele diz que existe um tipo de dor que leva ao arrependimento esta dor é boa e traz muitos benefícios nesta parte da carta Paulo fala sobre o arrependimento que também é uma experiência que vem de Deus nos capítulos 4 e 5 de 2 Coríntios Paulo escreveu sobre o homem exterior e o homem interior sua ênfase nesta parte da carta está relacionada a transcendência a transparência e a transformação do ministro foi nesta divisão da carta que Paulo escreveu sobre o homem interior e exterior o ensino do capítulo 5 complementa o do capítulo 15 de 1 Coríntios em que ele escreveu sobre a vida após a morte Paulo afirma que morrer para o crente é apenas uma questão de desarmar a tenda do homem exterior para que a vivência do homem interior com Jesus seja plena totalmente liberta do homem exterior no capítulo 4 Paulo traz um grande ensino para as pessoas que estão sofrendo uma doença incurável hoje um dos meus amigos muito querido encontra-se nesta situação compartilhei isso com a esposa dele enquanto seu corpo se desgasta o homem interior está se renovando foi assim que Paulo colocou o homem exterior perece mas o interior se renova a cada dia e se prepara para a vida eterna Paulo diz nessa passagem e também em 1 Coríntios 15 dizem que um dia estaremos livres deste corpo isso é uma notícia boa nesta carta Paulo fala que o homem exterior sofre e se desgasta mas este desgaste do vaso de barro desafia o homem interior a responder as pressões do homem exterior preparando-o para a vida eterna vamos ver se você está desgastado algumas pessoas já conhecem esse texto espero que você se divirta com ele você sabe que está desgastado quando tudo em você dói e o que não dói não funciona quando o brilho dos seus olhos é a luz do som refletida nos seus óculos quando fica cansado só de jogar xadrez quando seus filhos atingem a meia-idade quando você entra para uma academia mas nunca vai quando sua mente assume compromissos que seu corpo não pode cumprir quando uma torneira pingando-lhe causa ataque de nervos quando você sabe todas as respostas mas ninguém pergunta mais nada a você você sabe que está ficando velho quando mal pode esperar para chegar em casa para fazer nada quando apaga a luz porque é mais econômico e não porque é mais romântico quando a mulher de cabelos grisalhos que você ajudou a atravessar a rua é a sua esposa quando tem cômodos demais na casa mas faltam armarinhos para guardar remédios é, você sabe que está ficando velho quando finca os dentes num filé e eles ficam lá quando esses sinais de desgaste começarem a aparecer em você pense no que o apóstolo Paulo quis dizer quando escreveu o versículo 17 de 2 Coríntios 4 os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles a velhice e a doença são apenas estratégias de Deus para que o homem interior se prepare para sua experiência eterna e celestial resumindo Paulo se converteu na experiência da estrada de Damasco depois ele teve uma experiência no deserto árabe e outra experiência celestial Paulo nunca esqueceu nenhuma dessas experiências ele jamais se recuperou delas não devemos querer para nós as mesmas experiências que Deus deu para outras pessoas principalmente pessoas como o apóstolo Paulo mas devemos ter os mesmos princípios que levaram essas pessoas a ter aquelas experiências você já passou pela experiência da conversão? não estou me referindo a uma experiência idêntica a de Paulo mas a conversão que Deus quer que você experimente pense nisso até o próximo programa bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra um programa de estudo de toda a Bíblia através desse curso já estudamos o Velho Testamento e agora estamos estudando as cartas de Paulo no Novo Testamento se você é um ouvinte novo do nosso programa não pense que chegou tarde demais nunca é tarde para começar a estudar a Palavra de Deus hoje continuaremos o estudo da segunda carta de Paulo à Igreja de Corinto você já está com sua Bíblia? acomode-se e abra em 2 Coríntios capítulos 8 e 9 é bom lembrar mais uma vez que estamos fazendo um estudo introdutório e procurando dar uma ideia geral desta carta não vamos esgotar todas as verdades contidas nela e olhe são muitas muitas verdades algumas pessoas já me disseram ah você passou direto pelo meu versículo preferido nós passamos por cima de vários versículos porque neste curso tentamos dar a você uma visão geral de cada livro uma ideia do que você deve procurar em cada um dos livros da Bíblia os capítulos que estudaremos hoje tratam de um assunto muito prático Paulo deixou para nós muitos ensinos práticos encontramos por exemplo um versículo que trata de relacionamentos pessoais ele escreve assim se os entristeço quem me alegrará senão vocês a quem tenho entristecido existe uma verdade muito profunda e prática neste pensamento aplique-a ao seu casamento principalmente se você já estiver aposentado às vezes é uma bênção quando o homem sai de manhã para o trabalho uma bênção para a sua esposa mas quando você não precisa mais sair todos os dias de manhã se depara com um grande desafio trabalhar o relacionamento com sua mulher agora que passam o dia inteiro juntos pare para pensar um pouco nisso imagine que você entristeceu a pessoa com quem vive e a quem ama se você a deixou triste quem é que poderá animá-la ela mas você a deixou triste ela é a última pessoa no mundo a quem você poderia entristecer no capítulo 6 de 2 Coríntios Paulo estimulou a segregação preconceito e discriminação isso espantou você se atentarmos bem para o texto veremos que Paulo fala sobre tudo isso mas a base para o preconceito e a discriminação não é raça nem etnia nem posição social é fé Paulo exorta não se ponham em julgo desigual com descrentes pois o que há de comum entre o crente e o descrente ele continuou citando uma passagem do Velho Testamento saiam do meio deles e se reparem se diz o Senhor e lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas Paulo está dizendo que devemos ficar separados do descrente ao mesmo tempo não podemos viver neste mundo como monges em mosteiros porque desta maneira não alcançaremos o mundo o que Paulo está dizendo que podemos estar no meio deles sim mas devemos ser diferentes nunca se esqueça que você é diferente porque é transcendente transformado com um pé na terra e outro no céu você já passou pela experiência da conversão pela experiência do deserto e pela experiência celestial você não vai mais marchar no mesmo ritmo das pessoas do mundo os capítulos 8 e 9 desta carta referem-se a mordomia ou a administração do que Deus lhe deu este não é um assunto muito apreciado comecei meu ministério com 25 anos e disse que jamais pregaria sobre dinheiro porque já tinha ouvido tantas histórias de família que quando finalmente conseguiam levar o chefe da casa para a igreja o sermão era sobre dinheiro e a pessoa acabava indo embora dizendo que na igreja só se prega sobre dinheiro e que tudo que eles querem é o seu dinheiro e não voltava nunca mais então eu aprendi que o pastor é responsável pelo bem espiritual da igreja e por isso não há como não pregar sobre dinheiro é, as escrituras afirmam que o bem estar espiritual de uma pessoa depende da sua fidelidade na questão da mordomia ou seja dízimo ofertas em Lucas 16 na parábola do administrador astuto o senhor ensinou que se você não for fiel na administração dos bens do homem injusto Deus não o abençoará com as riquezas verdadeiras ele reterá suas bênçãos espirituais se Deus tem retido as bênçãos espirituais na sua igreja é porque ela tem sido infiel nessa área por isso como pastor devo sim devo pregar sobre a mordomia nunca quis saber com quanto cada membro da igreja contribuía mas uma vez o tesoureiro da igreja me chamou e quis que eu desse uma olhada em seus relatórios para ver porque certas pessoas estavam sempre no meio do escritório buscando aconselhamento o tesoureiro argumentou a razão porque a vida deles é uma bagunça é porque não contribuem com um centavo para o senhor acho que o senhor os ajudaria a resolver grande parte de seus problemas se pregasse sobre mordomia se falasse sobre dízimo e ofertas é nem é preciso dizer que a partir daquele dia eu já preguei muitas vezes sobre mordomia sobre dízimos e ofertas os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios são uma passagem maravilhosa sobre esse assunto Paulo estava fazendo uma coleta para os judeus cristãos que estavam sofrendo em Jerusalém e na Judéia por causa da perseguição aos santos o ministério de Paulo era voltado principalmente para os gentios os crentes de Corinto Éfeso e Colossos eram gentios ele foi um importante missionário para o mundo não judeu mas por onde espalhava o seu amor pelos judeus cristãos que estavam sofrendo em Jerusalém Paulo queria incluir os coríntios naquela oferta por isso os capítulos 8 e 9 desta carta escrita em Filipos são instruções instruções referentes à coleta antes de entrarmos no resumo destes capítulos gostaria de ler parte do texto bíblico para vocês é uma passagem muito importante que mostra o dom que Paulo tinha para lidar com as pessoas ele era muito diplomático e usou sua diplomacia com os coríntios para convencê-los a participar daquela coleta em favor dos judeus cristãos que eram perseguidos em Jerusalém você está lembrado que depois que Paulo deixou Éfeso por causa de um tumulto ele foi para Filipos ele estava passando por uma crise e a igreja de Filipos era a sua igreja preferida os filipenses sempre o ajudaram ele não usou o dinheiro dos efésios tessalônicos ou coríntios quando pregou nas suas cidades se a igreja de Filipos não lhe mandasse dinheiro ele fazia tendas para se sustentar e sustentar toda a sua equipe ele preferia isso do que receber dinheiro de pessoas que ainda não eram espirituais até aquele momento ele só recebia contribuições dos filipenses Paulo teve uma atitude muito bonita quando escreveu aos coríntios da cidade de Filipos ele procurou passar para os coríntios o padrão da igreja de Filipos ou o padrão dos irmãos da Macedônia como ele se referia em outras palavras ele disse aos coríntios quero que saibam como eles fazem aqui em Filipos e que aprendam sobre o ministério de contribuir quero que saibam qual é a atitude deles e quais são suas motivações neste ministério ouça as palavras de Paulo aos coríntios agora irmãos queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus a graça de Deus que ele concedeu as igrejas da Macedônia no meio da mais severa tribulação a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos e não somente fizeram o que esperávamos mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus assim recomendamos a Tito que assim como ele já havia começado também completasse esse ato de graça da parte de vocês todavia assim como vocês se destacam em tudo na fé na palavra no conhecimento na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós destaquem-se também neste privilégio de contribuir não lhes estou dando uma ordem mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando-o com a dedicação dos outros deste texto destacamos um versículo muito bonito diz assim pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico se fez pobre por amor de vocês para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos Paulo continua aconselhando aos coríntios convém que vocês contribuam já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir mas também a propor esse plano agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem porque se a prontidão a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados mas que haja igualdade no presente momento a fartura de você suprirá necessidade deles para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês então haverá igualdade como está escrito quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco agradeço a Deus por ter ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tem por vocês pois Tito não apenas aceitou nosso pedido mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no evangelho não só por isso mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação o que fazemos para honrar o próprio senhor e mostrar a nossa disposição queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto não apenas aos olhos do senhor mas também aos olhos dos homens além disso estamos enviando com eles o nosso irmão que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado e agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês quanto a Tito ele é meu companheiro e cooperador entre vocês quanto a nossos irmãos eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo portanto diante das demais igrejas demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos em vocês não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios referindo-se aos filipenses o orgulho que tem de vocês dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir Paulo realmente sabia como conseguir uma oferta bom ele continua vocês e a Acaia que estavam prontos para contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos contudo estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão mas que vocês estejam preparados como eu disse que estariam a fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados nós para não mencionar vocês não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos lembrem-se aquele que semeia pouco também colherá pouco e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente cada um dê conforme determinou em seu coração não com pesar ou por obrigação pois Deus ama quem dá com alegria sabe esses são os dois capítulos muito importantes diz 2 Coríntios pois apresentam princípios que envolvem oferta e mordomia vou encerrar o programa de hoje deixando uma tarefa para você leia estes dois capítulos e procure responder porque e como devemos ofertar ao Senhor no próximo programa falaremos mais até lá você é muito bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra esse é o estudo de todos os livros da Bíblia é bom ter você conosco e sua atenção nos dá muita alegria acomode-se acompanhe o programa de hoje no último programa iniciamos o estudo dos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios nesses dois capítulos Palma apresentou sua melhor igreja a igreja de Filipos como exemplo no trato de ofertas para sua pior igreja que era de Corinto e claro um exemplo também para nós vamos primeiro analisar a qualidade da contribuição dos crentes em Filipos Paulo diz que eles entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus já dissemos que para Paulo antes que uma pessoa colaborasse com alguma oferta para o seu ministério deveria preencher certos requisitos ou seja deveria primeiro ofertar para Deus e depois para ele satisfazendo primeiro a vontade de Deus e de sua obra deveria dar por livre e espontânea vontade sentindo-se privilegiada por poder ofertar parece que isso era muito importante para Paulo ele jamais forçaria ninguém a fazer nada na carta a Filemon que estudaremos mais tarde Paulo apelou para que ele de bom grado recebesse de volta um escravo fugitivo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever prefiro fazer um apelo com base no amor para Paulo era importante que as pessoas tomassem suas atitudes de livre e espontânea vontade assim deveria ser a oferta uma oferta espontânea por vontade própria Deus ama quem dá com alegria não quem dá com relutância os filipenses tinham dado com alegria e generosamente o que nos ajuda a entender melhor o princípio da mordomia quando alguém dá uma boa oferta as outras pessoas ficam se perguntando se quem está ofertando é rico e logo pensam é, para ele é fácil fazer isso mas de acordo com Paulo os filipenses no meio da mais severa tribulação a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade eles não eram generosos porque eram ricos pelo contrário eles estavam passando por provações e isso nos leva a questão da possibilidade Paulo falou sobre isso quando mencionou que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam o que será que significa dar além do que se pode? os filipenses davam baseados naquilo que tinham e não no que não tinham muita gente pensa que se tivesse um milhão de dólares ofertaria mais ao senhor mas a mordomia consiste em dar o que se tem preste atenção nessa história um jovem pastor tinha entre os líderes da sua igreja um homem muito rico esse pastor era meio preconceituoso em relação a pessoas ricas porque achava que elas jamais poderiam ser crentes fiéis este homem que tinha idade para ser pai do pastor percebendo preconceito um dia levou o pastor para dar uma volta de carro como um pai é como um pai leva o seu filho para passear e conversar durante o passeio o homem rico mostrou todas as suas propriedades pela cidade em dado momento o jovem pastor disse que não saberia o que fazer com tanto dinheiro ao que o senhor rico então respondeu mas o Deus o Deus que eu sirvo sabe e foi por isso que ele não fez você rico a partir daí aquele homem começou a compartilhar com o jovem pastor sua visão dizendo que ele era rico porque Deus sabia que podia confiar a ele aquele dinheiro ele foi o filho mais velho de uma família de nove filhos quando seu pai morreu ele estava fazendo faculdade seu pai lhe deixou a responsabilidade de mandar todos seus irmãos menores para a faculdade para que eles se tornassem missionários antes do pai morrer ele prometeu que lutaria por isso durante a depressão quando o último irmão foi para a faculdade seu contador veio lhe cumprimentar ele perguntou por que e o contador respondeu eu queria saber como é apertar a mão de um milionário ele tinha se tornado dono de uma conta de um milhão de dólares numa época em que um milhão de dólares valia muito mais do que hoje naquele tempo aquele homem sozinho já sustentava cento e vinte missionários ele já era aposentado mas o trabalho com os missionários era como se fosse um emprego de tempo integral era sua atividade principal então ele falou para o jovem pastor Deus pode colocar dinheiro na minha mão a essa altura o jovem pastor disse é se eu tivesse muito dinheiro daria muito para o senhor aí o homem rico perguntou quanto você dá hoje hein se hoje você não dá nem 10% você não daria muito para Deus nem se tivesse milhões de dólares sabe o nosso contribuir nossa mordomia não deve estar baseado no que não temos mas sim no que temos vamos ver juntos os padrões de contribuição dos filipenses os filipenses davam além das suas possibilidades será que você consegue fazer isso eu conheci um casal que fazia eles analisavam o orçamento que tinham e o valor que podiam ofertar por exemplo 500 reais por mês aí eles se comprometiam a ofertar mil reais e começavam a orar e observar Deus trabalhar até que o dinheiro vinha das formas mais inesperadas sabe isso é dar além das possibilidades é por isso que no início do capítulo 8 Paulo falou queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu as igrejas da macedônia essa palavra graça corresponde a palavra grega caris que significa poder e bênção de Deus sobre sua vida a questão não está no que você conquista retém ou consegue a questão está no que se torna possível com a graça de Deus na sua vida você pode provar a graça de Deus no que se refere a dar e ofertar que é a graça de contribuir existia também o princípio da igualdade na contribuição dos filipenses quando Paulo escreveu mas que haja igualdade ele estava se referindo a um aspecto muito subjetivo eu não sei como Deus faz mas ele faz ele pega a contribuição de alguém que ofertou com extrema dificuldade como a viúva que deu sua última moeda e faz daquela quantia mais do que os milhares que não farão nenhuma falta para o milionário esta igualdade só é possível através da graça de Deus a contribuição deve ser proporcional ao que cada um tem no velho testamento encontramos a ordem do dízimo que corresponde a décima parte do que a pessoa tem mas o dízimo não representa apenas uma décima parte mas a primeira décima parte de acordo com Malaquias o povo estava roubando de Deus porque estava retendo o dízimo além do dízimo que pertence a Deus eles ofertavam e além das ofertas eles também ofereciam sacrifícios no segundo livro de Samuel Davi demonstrou o que significava ofertar para ele ele diz não oferecerei ao Senhor o meu Deus holocausto que não me custe nada ofertar com sacrifício era algo proporcional 10% para um trabalhador que ganha um salário mínimo pode significar muito mais do que 10% do salário de um diretor de empresa as duas quantidades são dízimos mas se os dois vão oferecer um sacrifício ao Senhor então o diretor de empresa terá que dar alguma coisa que lhe custe que lhe sinta no bolso ele talvez tenha que dar muito mais do que os 10% do dízimo o conceito do novo testamento é que tudo pertence a Deus e não apenas os 10% e nós somos apenas mordomos administradores ou gerentes de tudo que Deus nos entregou a questão é que um dia você deixará de ser mordomo e terá que prestar contas o conceito de mordomia não implica em quanto você deu mas no porquê reteve tanto por que você gastou tanto com você mesmo você administrou tudo que Deus lhe entregou para a glória de Deus a igualdade é um princípio muito bonito presente no modelo de mordomia dos filipenses apresentado aos coríntios esta igualdade apresenta-se da seguinte forma se vamos contribuir baseados no que temos e não no que não temos então Deus fará funcionar o princípio de igualdade eu já vi eu já vi Deus pegar a última moedinha da viúva e fazê-la render mais do que os 10 mil reais de um homem rico que nem sentiria falta daquele dinheiro quando o escritor desse programa quando o escritor desse estudo o pastor Dico Oror estava construindo uma igrejinha um jovem fazendeiro foi até sua casa num sábado à noite e lhe entregou uma bela arma de caça este homem era muito tímido ele simplesmente entregou a arma e saiu o pastor foi até uma loja de armas para avaliá-la o dono da loja nos conformava que aquela arma tivesse sido doada e perguntou ao pastor puxa que tipo de pregação você fez para conseguir que um fazendeiro ofertasse essa arma pouco tempo depois o pastor Dico Oror foi convidado para falar num retiro para um grupo de homens da igreja presbiteriana eles não especificaram sobre qual tema gostariam que fosse abordado no encontro então antes de começar o retiro o pastor perguntou sobre o que eles gostariam que ele falasse lá de trás veio uma sugestão por que você não fala sobre como conseguir que um fazendeiro doe sua arma de caça era o dono da loja de armas ele era um dos líderes da igreja presbiteriana aquela igreja estava querendo mudar para outro bairro onde seu trabalho pudesse ser melhor desenvolvido mas não havia consenso a esse respeito porque a saída da igreja daquele bairro significaria numa desvalorização imobiliária depois de falar ao grupo no final do retiro a liderança decidiu fazer a mudança sabe eu creio que Deus aceitou aquela arma de caça doada com sacrifício para ajudar a construir duas igrejas creio que Deus usou aquela arma de caça e fez aquela doação render muito mais do que uma bolada de dinheiro que não faria falta nenhuma para um homem rico foi isso que Paulo quis dizer quando declarou porque se há prontidão a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados mas que haja igualdade palavras de Paulo se você está interessado em mordomia ou se tem que pregar sobre esse assunto ou ensinar na escola dominical leia leia os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios e medite sobre eles você vai descobrir que eles são as melhores passagens de toda a Bíblia sobre a questão da mordomia esses capítulos foram escritos porque Paulo estava recolhendo uma oferta para os santos perseguidos em Jerusalém Paulo queria incentivar os coríntios para que eles eles enfim se envolvessem na bênção de aliviar o sofrimento dos judeus crentes de Jerusalém e da Judéia e ele usou como exemplo os padrões de contribuição da melhor igreja que contribuía com o seu ministério que era a igreja de Filipos Paulo usou a igreja de Filipos esse exemplo para desafiar os crentes lá de Corinto e você você possui a percepção de que tudo que tem pertence a Deus e que ele quer que você seja apenas o mordomo de todos esses bens se você não tem muito talvez seja porque Deus sabe que não pode colocar muito na sua mão seja fiel com o que você tem e Deus o abençoará até o próximo programa o próximo programa Obrigado.